Fala Dev, tudo bem contigo? Se não tiver vai melhorar, né? Bom, nessa busca dessa melhora aí, a gente vai continuar estudando aí Redis, né? Persist, PTTL e TTL. Bom, o que é a ideia dessas funções aqui? De a gente conseguir manipular tempo de expiração de uma chave, beleza? Pra gente colocar um tempo de expiração, a gente tem que usar o Xpart. Por exemplo, vou olhar aqui as chaves que eu tenho, né? X asterisco, vou pegar aqui aula. Então, get aula, eu tenho o valor aqui, joinha. Então, se eu der um TTL aqui, aula, vai ter menos 1. Isso quer dizer que o tempo é infinito. E se eu der um PTTL aula, também vai dar menos 1. TTL aula é em segundos. E o PTTL é em milissegundos. Bom, vamos ver isso na prática. Expire, aula, colocar aqui em segundos. 600 segundos é mais suficiente. Então, se eu der um TTL aula, então 56 segundos, 54, 52, enfim. E o PTTL vai ser em milissegundos aí, né? 43, 41. Beleza. Bom, por que que eu vou usar isso, né? Ah, e o mais importante, se eu quiser tirar isso, né? Eu vou dar o Persist. Aula. O que que vai acontecer? Menos 1 novamente. Pra que que eu uso isso? Se você utilizar o Redis como armazenamento de sessão, é interessante, porque a partir disso, você logou, o usuário logou na página. Aí você vai dar um tempo, sei lá, seja 15 minutos. Se ele não fazer nada, manipular nada na página, dentro desses 15 segundos, o que que vai acontecer? Ele vai estar expirado. Na hora que ele atualizar, você vai pedir ele pra fazer o login novamente. Beleza? Bom, é isso. Um exemplo, né? Bem simples. TTL segundos. PTTL milissegundos. E Persist, coloca, né? E o X-PARES, Persist, retira o tempo de expiração e o X-PARES coloca o tempo de expiração. Beleza? Bom, é isso, né? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. Até a próxima. Tchau, tchau.